E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do Mercado da Bola para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo, então participe, comente, deixe o seu like no nosso canal que assim você fica por dentro de tudo o que rola no São Paulo. E como todos já sabem, o São Paulo trouxe pelo menos sete reforços para a temporada 2019, mas a ideia do clube também é trazer mais jogadores e pensando em ter um time forte durante toda a temporada. Em 2018 também o clube sofreu com o segundo turno do Campeonato Brasileiro, onde a equipe caiu de rendimento, não agradando também a diretoria e muito menos os torcedores do São Paulo que acreditaram no título do Campeonato Brasileiro. Hoje o nome também do venezuelano, no caso, o Jefferson Solteldo, voltou a ser especulado no São Paulo. Sonho antigo também do clube, né galera, e o Jefferson também foi destaque da seleção nas Olimpíadas de 2016, quando o São Paulo também quis, desculpa, comprar o jogador, que quase seguiu também para o futebol europeu. Segundo a TV chilena, no caso DirecTV, o jogador também está muito próximo do São Paulo. E o Jefferson tem 21 anos de idade e pertence também ao Alchipata do Chile. Na última temporada, apesar do mau momento da equipe da Universidade do Chile, onde o jogador está emprestado, o atleta também, apesar de ser novo, atuou com a camisa 10 do clube. Fez 37 partidas, conseguiu também marcar 7 gols e deu 7 assistências. Vale lembrar também que ele atua na função de Everton, Birubira e também João Rojas. E o valor também da negociação gira em torno de 10 milhões de reais. Vale ressaltar também que, apesar da TV chilena, né galera, dizer que o jogador está próximo do São Paulo, o site da Fox Sport afirma que o jogador está muito próximo e também do Flamengo e tem pelo menos 3 equipes no cenário brasileiro com interesse na contratação do jogador. Mas os clubes aí também não foram revelados para não, né galera, atrapalhar na negociação. E quem gosta de trabalhar também, né galera, nesse sigilo é a equipe do nosso tricolor. Vou deixar também o link de todas as informações resumidas aqui no nosso canal, aí na descrição do vídeo, para você conferir caso, né galera, vocês tenham alguma dúvida ou querem saber mais sobre o atleta, desculpa. E também, né galera, o jogador é considerado muito rápido, habilidoso e promissor. E seria um excelente reforço também para a equipe do São Paulo para 2019, compondo o elenco também sendo o titular da camisa do São Paulo. Vai destacar também que a chegada desse jogador São Paulo teria pelo menos 3 camisas 10, no caso Nenê Hernanes e essa promessa de apenas 21 anos de idade, né galera, que tem destaque no futebol. Bom galera, se você gostou aí das informações, deixa o likezinho, se inscreva no nosso canal que sempre temos notícias atualizadas do São Paulo no mercado da bola, para você ficar por dentro de tudo o que rola no nosso tricolor. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!